Caros irmãos, eu vou mostrar para vocês três maneiras diferentes de reger o mesmo ímã. Primeira regência de compasso. Vamos lá. Aqui, agora, na segunda maneira, vou colocar elementos da regência estática, onde a gente segura as notas mais longas e a orquestra também vai segurar. Já é uma regência um pouquinho mais expressiva. Terceira maneira de regir o mesmo ímã é a regência de expressão. Não vou reger os compassos, não vou reger as notas, e sim a música, a expressão. É uma regência um pouco mais complexa que seu conjunto já tem que estar mais entrosado para entender. Vamos lá? Vamos lá. Amém. Amém. Amém.